Como sempre, o Ministério Público não mede esforços para contribuir com a sociedade aqui em Alto Garças. A população às vezes acha que a atuação do Ministério Público, do promotor de justiça, se resume tão somente em pedir a condenação de algum criminoso, pedir a prisão, mas não, é muito mais ampla do que isso. E em verdade, aqui juntamente com o Rotary, nós conseguimos destinar o Rotary verbas, seja por meio de apreensão de valores, de vendas de madeiras ilegais apreendidas nas operações policiais. E esse material é revertido em verbas, que essas verbas são destinadas à sociedade de alguma forma, ao interesse público. E hoje aqui nós podemos ver a concretude dessa operação de trabalho do Ministério Público, a administração do Rotary, por meio da realização de aulas de jiu-jitsu para as crianças e os adolescentes aqui de Alto Garças. Esporte esse que reflete na disciplina, na saúde, na mente das nossas crianças e adolescentes e contribuem para o saudável desenvolvimento desses indivíduos. E é importante, hoje o senhor veio aqui acompanhado de uma comitiva do Ministério Público. Sim, exatamente. Nós estamos passando por um procedimento chamado correição. O corregedor, ele sai de Cuiabá, ele anda pelo vasto interior matogrossense, fiscalizando a atuação dos promotores de justiça. E essa é uma maneira de verificar se o promotor que está ali na frente, no interior, na comarca, ele está contribuindo para a sociedade, se ele vem desenvolvendo projetos sociais ou se ele fica ali somente enfurnado no gabinete, não contribui para a realidade local. E hoje, felizmente, tivemos a oportunidade de mostrar aos nossos colegas de Cuiabá que aqui em Alto Garças, o Ministério Público desempenha esforço e energia para que as crianças recebam essas aulas e possuam entretenimento e esporte com dignidade. Mais um trabalho do Ministério Público voltado para a população de Alto Garças. Sim, sim. Lembramos que o Ministério Público aqui em Alto Garças tem o foco de contribuir para o desenvolvimento da cidade, seja na melhoria da água, seja no combate à corrupção, seja na prisão e condenação de criminosos, mas uma das prioridades é exatamente na atuação da infância e juventude, garantindo que a criança que vem aqui e o adolescente frequente essas aulas de qualidade, tenha o equipamento, o kimono, instruções adequadas e que principalmente fique longe dos grandes males que assombram as crianças e os adolescentes que infelizmente sabemos que o crime organizado procuram nesses indivíduos vulneráveis a torná-los mais um soldado criminoso, o que nós combatemos fornecendo a eles outras opções dignas. Nós estamos mais satisfeitos ainda, né, deles chegarem logo e verem o nosso trabalho. Hoje nós estamos muito mais felizes, tem um professor também que veio de Goiânia, né, que está fazendo um seminário aqui para os nossos alunos e esse projeto, graças a Deus, deu muito certo em Alto Garças, né, tanto que você veio atrás da quantidade de jovens que estão ali, né. Aqui já saiu até alunos de competição estadual, nacional, né, Então é um projeto muito bom, né. Sem contar que é um projeto que, como você mesmo mencionou, não fica só aqui no município e vai participar de competições aqui no estado e fora dele também. Exatamente, nós agora em outubro vamos levar ele a Cuiabá para o campeonato estadual e lá ele sendo classificado vão para o nacional. Então nós ficamos muito felizes, muito contentos com esse projeto.